Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida aqui do Mago de Riga. Essa partida aconteceu entre Mikhail Tal e Dieter Morlock em Varna no ano de 1962. Vamos dar uma olhada nessa partida histórica. Mikhail Tal de Brancas abre a partida com o Peão do Rei, E4. Aqui o Morlock responde com C5, a defesa siciliana. Temos cavalo em F3, cavalo C6 e aqui D4 pelo Mikhail Tal. Indo em direção ao centro, temos C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o Peão Central, cavalo C3 protegendo e aqui D6. Segurando E5, abrindo para o Bispo de Casas Claras poder jogar. Temos Bispo G5, E6 para poder desenvolver o Bispo de Casas Escuras e aqui Dama em D2. O Mikhail Tal está abrindo aqui a possibilidade de dar o Roque na ala da Dama com esse lance Dama D2. Fica apoiando também o Bispo aqui em G5. A partida seguiu com o Bispo em E7 e então temos grande Roque aqui pelo Mikhail Tal e Roque pelo Morlock. Ambos aí protegeram seus reis, desenvolveram suas peças e agora os ataques começam. O Mikhail Tal primeiro faz aqui o lance cavalo B3 e esse lance é muito jogado nesse tipo de posição de Siciliana. Impede aqui o lance Dama em A5, mantém o cavalo como defensor aqui na posição. A partida seguiu com Dama B6 e agora colocando pressão aqui no ponto de F2. No momento não está ameaçando imediatamente, mas fica botando pressão. A partida seguiu com F3 e aqui A6 simplesmente. Temos G4, o Mikhail Tal já segue expandindo aí na ala do Rei. Torre aqui em D8, colocando a torre na mesma coluna do que a Dama. E aqui Bispo em E3. Então imediatamente aqui o Mikhail Tal abre o caminho para o peão. Esse lance vem com um tempo sobre a Dama aqui do Morlock. O Morlock tem que fazer alguma coisa, faz o lance Dama C7. E agora G5, com o caminho livre aí para o peão, o Mikhail Tal avança atacando o cavalo. Temos cavalo D7 e agora H4. Então aqui o Mikhail Tal parece que está com alguns tempos a mais, está atacando na frente. Já tem um peão na quinta horizontal, outro na quarta aqui. Enquanto o Morlock ainda não avançou com seus peões na ala da Dama. Temos B5, antes tarde do que nunca. E agora uma manobra muito legal aqui do Mikhail Tal, muito instrutiva. Porque o Mikhail Tal quer abrir a ala do Rei para atacar. E a gente poderia pensar aqui talvez em jogar com um lance como H5 para depois avançar com os peões. Mas o Mikhail Tal vem com uma lição aqui, um lance muito instrutivo. Que é o lance G6, imediatamente entregando aí o peão. A partida seguiu com F por G6 e agora sim H5. Com isso o Mikhail Tal força a abertura aí das colunas. Então aqui a partida seguiu com G por H5. E aqui o Mikhail Tal já tem as colunas G e H semiabertas depois de torre aqui por H5. Bacana, é mais rápido. É mais rápido você já jogar o G6, sacrificar um peão e depois jogar o H5 do que jogar H5, G6 e tudo mais. Muito legal aqui. A partida seguiu. Agora o Mikhail Tal vai ter que provar que esse gambito aí, que esse sacrifício desse peão vai valer a pena. Porque o Morlock segue firme aqui com o cavalo em F6, atacando a torre e defendendo em H7. Temos torre G5 e agora cavalo em E5. Botando pressão aqui no peão de F3. Também de olho na casa de C4. A partida continuou com dama em G2. Um lance que defende em F3 e ao mesmo tempo ataca em G7. Bispo em F8. Aqui uma defesa dupla. A dama está defendendo. Bispo está defendendo. Claro, além do rei. E a partida segue agora com bispo em E2. Aqui completando o desenvolvimento. Adicionando uma proteção em F3. Liberando a torre para poder passar, seja para a coluna G ou coluna H. A partida seguiu com o cavalo C4. É muito incômodo. Na maioria das vezes, quando o jogador faz esse lance, o cavalo na quinta horizontal das negras, você vai querer tomar. Esse cavalo é muito perigoso. Podem existir temas no futuro de sacrifício em B2. Quando já tiver uma pressão muito forte aqui na coluna C. No momento ele está atacando aqui o bispo. Então aqui, para não perder tempos, Mikhail Tal segue com bispo por C4. Temos B por C4 atacando o cavalo. E cavalo aqui em D4. Colocando o cavalo em segurança. A partida segue com torre B8. Então o Morlock aqui está jogando firme contra o Mikhail Tal. Agora está atacando aí na coluna B. A partida segue com torre em H1. Mikhail Tal, então, passando mais uma peça pesada para o ataque ao rei adversário. E aqui, torre B7 pelo Morlock. Um lance curioso, talvez, dando a casa aqui de B8 para a dama. Talvez a torre também fique protegendo aqui na sétima horizontal. É um lance e provavelmente tem essas funções. A partida seguiu aqui com torre H6. Agora o mago já começa, né? Aqui não é um sacrifício nem nada. Afinal de contas, o peão de G7 não pode capturar a torre porque está cravado. E é um lance que já está ameaçando capturar o cavalo. Afinal de contas, o peão não está mais protegendo. A partida seguiu com o rei F7. É um lance que faz todo o sentido do mundo. Já tirando aqui o rei da coluna G. Já tentando colocar o rei um pouco mais seguro. Uma vez que a gente tem aqui muitas peças pesadas partindo para cima. E agora a torre H4 aqui pelo Mikhail Tal. Provavelmente de olho aqui na casa de F4. Enfim, a torre já estava atacada. É uma vez que o rei já tinha saído da cravada. A partida seguiu aqui com Dama B6. Então a dama botando pressão na posição. Fica cravando aqui o cavalo. Se não está caindo o bispo. E está ameaçando também capturar aqui em B2. E o Mikhail Tal segue com o cavalo em D1. Ao mesmo tempo protegendo o bispo. Ameaçando alguns ataques descobertos. Depois com o cavalo. E o cavalo também protegendo em B2. Então percebam que o Mago de Riga também se defende. Não é que ele só sai atacando. Sai sacrificando. E sempre dá tudo certo. O Mago de Riga é um jogador muito preciso. Na hora de se defender. Mas percebam que o lance dele nunca é só defensivo. Esse lance que parece extremamente defensivo. Na verdade ele é um lance de ataque. Uma vez que ele está dando apoio para o bispo. E existem ameaças aqui de ataques descobertos. Para cima da dama do Morlock. A partida seguiu com dama C7. O Morlock já tira a dama aí da linha de perigo. E agora F4. O Mago de Riga segue com o seu ataque na ala do rei. Temos H6. Aqui um lance desesperado do Morlock tentando atacar a torre. Só que agora esse lance criou um buraco aqui em G6. Que o Mikhail Tal imediatamente ocupa. E seguindo portanto com o lance em torre G6. Temos torre em E8. Colocando mais uma proteção. Aqui no peão de E6. E agora F5 aqui pelo Mago de Riga. E esse lance aqui ele é fantástico. Porque ele está provocando aqui o avanço. Que vem com o tempo sobre o cavalo. E parece que as pretas vão ficar bem. E é exatamente o que o Morlock faz aqui. Ele segue com E5 atacando o cavalo. E aí aparentemente as brancas vão ter que perder algum tempo. Tirar o cavalo daí. Jogar um cavalo F3 por exemplo. E aí está vindo o cavalo por E4. Quem sabe as pretas vão conseguir um contra-ataque. Será que esse não era um bom dia para o Mikhail Tal? Nessa posição o Mikhail Tal faz um lance fantástico. Faz um lance surpreendente. E assim daqui para frente a posição das negras só desmorona. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui um lance para o Mikhail Tal. Vale a pena. Bom, vários lances aqui são bons. Aqui como a gente sabe que é o Mikhail Tal a gente já pensa em sacrifício. E aqui é curioso que qualquer sacrifício aqui é bom. O bispo por H6 é bom. Se você achou esse lance parabéns é muito bom. Se você achou torre por F6 também é um lance muito bom. São todos lances dignos de um Mikhail Tal. Mas aqui o Mikhail Tal vai para um lance muito bonito. Porque quem que está faltando atacar o rei? Agora não existe mais ameaça aqui em B2. O Mikhail Tal traz a peça esquecida. Traz o cavalo aqui do fundo. Chama ele para a batalha. Cavalo C3. Olha que maravilha de lance. Trazendo aí o cavalo para a batalha. De olho aqui no sacrifício em F6 seguido de cavalo D5. A partida seguiu com dama D8. Tirando a dama aqui do ataque do cavalo. Quando o cavalo vier para D5. Rafael por que que não capturou aí o cavalo? Não dava não? Aqui se ele tivesse né. Se o Morlock tivesse capturado o cavalo. Com E por D4. Seguiria com torre por F6. Cheque. Olha que bonito isso né. Aqui G por F6. E aí seguiria cavalo D5. Esse lance não só ataca a dama. O problema para as negras depois desse lance. É que ele segura a casa de E7. E o rei não tem mais fuga por aqui. A grande ameaça não é cavalo por dama. A grande ameaça é dama G6. Mate. E aqui não tem como escapar disso né. Teria que jogar bispo G7 por exemplo. Para dar a casa de F8 para o rei. Só tem esse recurso. Todos os outros aqui as pretas estão levando cheque mate né. Então teria que jogar bispo G7. E aqui as brancas não precisariam nem pegar essa dama agora. Poderia seguir com dama G6. Cheque. Rei F8. Agora sim cavalo por C7. Torre por C7. Bispo por H6. Uma posição completamente vencedora aí para as brancas né. Por isso o cavalo C3 aqui pelo mago de Riga na hora certa né. Aquele cavalo que estava defendendo vem aí e se torna aí o protagonista da partida. A partida seguiu aqui com dama D8. Colocando a dama em segurança. Mas agora este cavalo atacado ganhou uma casa importante aqui em C6. E ele segue. Então o Mikhail Tal segue com o cavalo C6. E nessa posição o Morlock abandona aí a partida. Abandona porque não dá mais pessoal. Aqui não dá mais. Esse lance vem com o tempo aqui sobre a dama. E se aqui as negras tentarem salvar a dama né. Não dá para jogar em C7 pela mesma razão de que torre por F6 seguido aqui de cavalo D5 né. Atacando a dama e ameaçando a dama G6 mate. Então aqui não tem o que fazer. Se jogar a dama D7 por exemplo. Seguiria de qualquer maneira com torre por F6. E aqui não dá nem para capturar né. Aqui não dá nem para capturar porque esse cavalo está segurando a casa de E7. E agora a grande ameaça. Se o peão capturar a torre aqui dama G6 é mate. Se o rei capturar a torre dama G6 é mate de qualquer maneira. Então aqui teria que jogar rei G8 né. Iria para umas coisas assim. Aí essa torre poderia capturar o peão agora de H. Porque o peão de G está cravado. Então poderia seguir com torre de F por H6. Com massacre né. Aqui se seguisse com dama por C6 por exemplo. Estaria vindo checkmate em 2 com dama G6. E não tem como impedir o checkmate ali com torre H8. Bonito demais né. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Olha só 96.3% de precisão aqui para o Mago de Riga. O adversário fez bonito o Morlock aqui. 93.1% de precisão foi muito preciso realmente. Mas acabou sucumbindo aí né. Aos ataques de Mikhail Tal. Mikhail Tal que foi extremamente preciso né. Uma imprecisão na partida toda. Mas vamos tentar entender onde é que o Morlock perdeu a mão né. Vamos voltar lá para o tabuleiro. E vamos fazer algumas análises aqui. Bom. Eu acho que aqui H6 foi o grande problema do Morlock né. Porque criou o buraco lá em G6. E aí a gente viu que todas as linhas ou tinham bispo por H6. Ou tinham torre por F6. Ou seja. A partir daí as pretas começam a não segurar mais a posição né. Aqui talvez um lance mais libertador como o E5 né. Abrindo aqui a atividade do bispo. Tentando um contra-ataque no centro. Aliás esse é um princípio muito colocado pelos grandes mestres né. Quando você está sofrendo um ataque numa ala. Busque um contra-ataque no centro. Isso aqui é um princípio que poderia ter sido aplicado aqui né. Aqui atacando o cavalo. Poderia seguir com o cavalo E2. Dama E7. Levando a dama aí mais para perto do rei. Trazendo mais uma proteção para esse. Continua a defender em E5. Poderia seguir dessa forma né. Dama em F3. Agora sim o H6. Não tem mais torre G6. Torre G1. Rei E8. Colocando o rei em segurança. As pretas tinham que ter tido essa frieza. E aqui elas estão se segurando. Estão se segurando. Tem um pião a mais aí. Estão se segurando. Tem o par de bispos. Tudo bem que não está jogando né. As peças estão um pouco mal colocadas ainda. As peças das negras. Mas estão se segurando né. Aqui o Mikael Tal joga mais solto né. As peças estão mais ativas. Portanto podemos até dizer que as brancas aqui. O Mikael Tal tem compensação pelo pião a menos né. Mas as pretas estariam se segurando. Então esse foi o grande problema aqui. A partir daí o Morlock realmente começa a tomar uma pressão. E não dá mais né. Legal. Legal. Legal demais. Sempre bom ver aí umas partidas do Mago de Riga né pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu.